A fé de Yasmin Brunet Goleiro do Corinthians, Carlos Miguel, viveu tragédia familiar. Saiba quem é ele. Atleta de 25 anos, é o goleiro mais alto do país, com 2 metros e 4 de altura. A fé que Yasmin Brunet deixou esperando aqui fora do BBB 24, Carlos Miguel, do Corinthians, é o goleiro mais alto do Brasil. Com 2 metros e 4 de altura, ele calça 46. Aos 25 anos, o atleta é pai de um menino de 1 ano e 5 meses e viveu uma tragédia familiar aos 7 anos. Filho de José Cláudio Zaquiel Pereira, que foi goleiro do Botafogo nos anos 70. O atleta, nascido no Rio de Janeiro, teve os pais executados por bandidos em Macaé, no Rio de Janeiro. Carlos e o irmão mais velho só sobreviveram por terem se escondido em um quarto. Em uma possível última temporada do goleiro Cássio, ídolo do Corinthians, Carlos pode ser um dos nomes cotados para entrar no elenco titular. Desde criança, Carlos Miguel sabia o que queria. O menino sonhou em seguir os passos do pai. Ele deu o primeiro salto na carreira ao passar num teste no Flamengo, onde atuou junto com o Vini Júnior, ainda no time da base, ainda no time de base. Depois, teve passagens por clubes como o Internacional, Santa Cruz e time Boa Sorte, antes de chegar ao Timão. Assim como Carlos, o irmão mais velho também tentou carreira nos campos, mas desistiu. Carlos tem como meta pessoal ser convocado para a seleção brasileira e brigar por uma vaga num ciclo de Copa do Mundo. No Timão, ele se destaca quando entra em campo. Em uma possível última temporada do goleiro Cássio, ídolo do Corinthians, Carlos pode ser um dos nomes cotados para entrar no elenco titular.